No ano de 2017 eu tive acesso ao DVD do Michael W. Smith E eu me lembro que naquela época as letras das canções me impactaram poderosamente Eu vou te falar uma coisa aqui, eu passei meses chorando Meses, eu não conseguia colocar o DVD sem chorar Porque eram letras totalmente diferentes de tudo que eu já havia ouvido Todas as letras que eu ouço no Brasil dizem Você vai dar a volta por cima, eu quero de volta o que é meu Por quê? Você achou que eu não ia falar só porque é Davi? Eu gosto das canções, mas é verdade, olha para mim Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Sempre canções relacionadas a mim Quando eu examinava as letras no Brasil, eu pensava assim Será que as letras são assim porque nós somos América do Sul? E somos humildes, não temos muita coisa Estamos sempre precisando de algo E lá eles se voltam para Deus porque eles precisam mais de Deus Porque ele já tem tudo que o mundo pode dar, todos os bens materiais As letras de Michael W. Smith Elas nos levam a refletir sobre a nossa relação com Deus São sempre centralizadas na adoração Exaltando alguma característica de Deus Exaltando algum feito de Deus Exaltando alguma particularidade do caráter de Deus Quando ele esteve na Praia da Costa aqui, eu fiz questão De ir lá e ficar até a última canção e foi algo impactante Você só via pessoas chorando Porque assim que ele começava a cantar, todos já vinham cantando Em massa E algo que me chamava muito a atenção Era o fato de que ele só puxava a primeira nota no teclado E cruzava os braços Para trás E ficava olhando assim as pessoas adorarem Algo lindo, algo impressionante Eu não sei da vida dele, não sei se ele já disse ser acima da média Não sei É um dos poucos cantores que eu ainda respeito No meio gospel Porque o que nós temos que compreender é isso É saber separar gospel de evangelho Para você ter uma ideia A cantora Shirley Carvalhais Ela não renovou o seu contrato com a Sony Music este ano E por quê? Porque a cantora Damares tem se destacado muito na gravadora E a gravadora tem investido tudo nela No meio gospel, no que se diz gospel E culminou agora com a não renovação do contrato da cantora Shirley Carvalhais Que já vinha já há muitos anos na gravadora Eu não estou falando aqui quem está certo ou quem está errado Só estou falando para você ver como tudo é mercado Eu vou ler agora, antes de mostrar, um absurdo Olha só Damares quer falar com você Envie um SMS para 5656 Com as letras DNR Para salvar, ressuscita No som de chamada do seu celular Promoção válida até as 17 horas de hoje Essa promoção é aqueles toquezinhos de celular que você vai baixar E vai concorrer a uma ligação da Damares Olha que coisa fantástica Aonde que eu já vi essa história começar, hein? É isso mesmo Acredite O Tales também fez um boneco Taleco, cara Quem é que... É ser muito doido mesmo, cara É tomar muito energético Aonde está a consciência de evangelho dessas pessoas? Porque quando elas começaram Quando elas se propuseram a fazer canções Que acreditavam ser meios para levar a mensagem de Deus Não foi isso que elas tinham no coração O que as transformou no Michael Jackson Da música gospel? O que as transformou no Justin Bieber? Como que uma pessoa permite Que façam isso com a sua imagem? Será que realmente A pessoa acha que isso ainda é evangelho? Tantos que renovaram o contrato esse ano com a Sony Quanto aqueles que não renovaram Sempre cobraram cachês exorbitantes Ao ponto de diversas igrejas Fazerem cantinas As famosas cantinas Durante meses Para contratar aquele tal cantor para a festa É um absurdo, não é? É ridículo Mas acredite Fazem isso A pergunta que eu faço é muito simples Será que eles seriam capazes de Juntar dinheiro para juntos Evangelizarem no Vale do Jiquitinhonha No Sertão Baiano Ou até mesmo em uma favela carioca Ou por que não? Juntar dinheiro para doar uma casa A um membro da sua igreja A uma família em estado de risco social A pagar uma faculdade Ou um curso profissionalizante A um jovem de uma família Que mal, mal esperava Que ele terminasse apenas O segundo grau Ou ensino médio Isso Ninguém quer fazer O que as pessoas querem é isso É chegar no trabalho Num ônibus Ou em qualquer outro lugar E dizer Sabe quem esteve lá na minha igreja Esse fim de semana? Damares Ou qualquer outro cantor Acreditando que isso dá prestígio A igreja Quando esses artistas vão em uma igreja Eles passam uma imagem de que Eles chegaram a um nível de espiritualidade A um nível de intimidade com Deus Que Deus Os exaltou E aí os humildes ali ficam sonhando com essa vida Bata Saem do lugar, cara E se frustram E essas pessoas Por terem encontrado uma certa facilidade Para chegarem onde estão A Damares, por exemplo Quando foi que a carreira dela Começou a decolar? Ela veio de família humilde Cantando em igrejas do interior Até que de repente Ela conheceu um radialista Um homem mais velho Com quem se casou E este cara Abriu as portas para ela Elas se deixam levar Se deixam iludir Por esses caminhos Ao ponto de ter limusine Boneco Bíblia Um devorar o outro Um sobressair sobre o outro Ao ponto do outro Não ter mais espaço na gravadora A gravadora está pouco se lixando Para a evangelha Se as letras condizem E você pode ver Quanto mais sucesso Essas pessoas têm Quanto mais sofisticação As cerca Quanto mais amparato Elas têm Menos êxito Elas conseguem Quando foi a última vez Que você ouviu Uma canção Realmente Que marcasse Os novos CDs Que estão saindo Nenhum deles Tem músicas marcantes Se distanciaram Da simplicidade Do evangelho Por exemplo Será que não tem ninguém Para chegar para Damaris E dizer Desse jeito Você será O próximo Tales Só falta você dizer Que está acima da média Para depois esperar um tempo E voltar pedindo perdão Para relançar um novo CD Um novo trabalho Este vídeo foi para que você Possa entender Que gospel é gospel E evangelho de Cristo É evangelho de Cristo São coisas totalmente diferentes E opostas Eu queria mandar um abraço Para o Daniel 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 Lá da Bahia Que é o filho De uma inscrita Aqui no canal E ela E ele Os dois Assistem os vídeos juntos Eu fico muito feliz Pelo carinho de vocês Muito obrigado mesmo Tá Um grande beijo Daniel Estuda Estuda Para não ter Que precisar Fazer vídeos Para o YouTube Eu estarei também Deixando nos comentários Aqui Um link De um vídeo De um rapaz Inscrito aqui no canal Que começou a fazer vídeos também Espero que vocês conheçam O trabalho dele Um cara muito inteligente Espiritual Humilde Gente boa Vai lá Manda um joia Para ele Curta minha página No entanto Me siga no Instagram Vai estar aqui na descrição E A paz pela espada Tchau 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 Tchau